Olha a chuva chegando, meu povo! Será que vai chover aqui ou não? Nós saímos da chuva, chegamos no lugar que não estava chovendo, mas a chuva veio atrás de nós. Olha que nuvem! Antes de começar a dar os melão, foi um tabulinho. Bora! Partiu! Partiu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.